E aí Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer, notícias local, regional, nacional e internacional, Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas e trinta e dois minutos, começa agora o Bom Dia Cidade de hoje, essa feira, mês de novembro, primeiro dia do mês. Esse é o Bom Dia Cidade, eu sou Sérgio Né, vamos até as oito horas da manhã com as informações para vocês, obrigado já pela sua companhia. Bom dia, Bom Dia Cidade, a partir das seis e meia da manhã, trazendo para vocês a informação e as notícias relevantes para o seu dia. É destaque hoje no nosso noticiário. Ministro Alexandre de Moraes, ameaça de prisão, chefe da PRF, caso não termine com as paralisações de caminhoneiros em rodovias no Brasil. Com a determinação, o PRF já libera mais de onze praças e onze pontos em rodovias no estado do Paraná. Daqui a pouco nós atualizamos. A previsão do tempo para esta terça-feira, véspera de feriado também, é ficar na região, no Paraná, toda a nossa região e para o nosso país. Como é que fica o tempo? A gente vai saber também, porém, será que essa chuva continua? Os trabalhos e os transtornos causados pela chuva, também com a defesa civil. E daqui a pouco pela região, com o Ayrton Jones trazendo a preocupação com o Vivaí, na região do Paraná. Vivaí, próxima Boasópolis. E também acidente grave, acidente fatal também na região. O Bom Dia Cidade está começando. E confira todas as novidades. 98FM, apucarana.com.br O Bom Dia Cidade está começando. Atenção, você que está construindo, está reformando. Você que já construiu, já reformou a sua casa, pintou uma nova fachada para a sua casa. Ah, teve que mudar o número por conta da nova resolução de sete da prefeitura. Algumas ruas na região oeste e na região norte tiveram que fazer isso. Então você precisa de um número novo. Literalmente falando, né? Fale com a Alice Mosaicos. Mosaicos personalizados para o número da sua casa. Trabalho os peitos à mão. Deixe o número da sua casa consistir. Ah, você quer presentear também? Um presente especial, personalizado. Que tal? Uma imagem religiosa. Feita em mosaico. Uma obra de arte feita em mosaico. Fale com a Alice Mosaicos. 999-1170-51. Surpreenda-se. E surpreenda quem você gosta também. 999-1170-51. Faça o orçamento sem compromisso. Conheça também nas redes sociais. Alice Mosaicos. Na hora de enviar suas cartas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transabucarã. Há mais de 25 anos no setor de transporte de carro, hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 reais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua votação agora mesmo. 43-3423-8747. Transabucarã, do amigo Luiz Pertori. Cintura Coritão, exceto cores especiais por R$ 12,90. Prauda Personalidades Baby Boots, hiper econômica de R$ 58,12 por R$ 49,98. Desodorante Redicção da Clínica, estique 48 gramas por R$ 23,95. Faça seus pedidos pelo WhatsApp. 999-058-485. Farmácia Saúde. O Condor é o lugar de todas as áreas. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia. Para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Noventa e oito. Noventa e oito. Começa agora. Bom dia, Cidade. Bom dia, Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom dia, Cidade. Informação. Bom dia, Cidade. Bom dia, Cidade. Entrevimento. Bom dia, Cidade. A notícia do jeito do que ela é. Bom dia, Cidade. Sete horas e trinta e sete minutos. Agora a hora de nós atualizarmos para que já vêm a previsão do tempo para amanhã desta terça-feira, dia 1º de novembro. Outubro já se foi. Agora outubro só no ano que vem. Exatamente. Já estamos dentro do mês de novembro. Véspera de feriado. E hoje a gente vai trazer as informações para vocês por aqui já do que é que está rolando na nossa cidade, nossa região, nosso estado também atualizando para você tudo aquilo que você precisa saber. E se você quer interagir comigo por aqui também, 991083315, é você no Bom Dia também com a sua participação. Vamos fazer aquele giro básico pela previsão do tempo do Brasil adentro até chegarmos em nossa região, como nós fazemos todo dia. Hoje é hora da gente trazer, portanto, a informação. Região Norte, nesta terça-feira, continua chuva em toda a área da região Norte do Brasil. Região Nordeste, muitas nuvens em quase todo o Nordeste também. Pouca possibilidade de sol forte. Região Centro-Oeste, hoje, terça-feira, pode chover em boa parte do Centro-Oeste. Adoroço com chuva. Região Sudeste do Brasil, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro também. Dia nublado em todo o Sudeste com possibilidade de chuva. Região Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, dia mesmo em grande parte do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira. Chuva ainda acontece no Paraná, já dando espaço, essa frente fria, para uma massa de ar frio que se aproxima e já começa a derrubar as temperaturas a partir de hoje também no estado do Paraná. É hora da gente saber do nosso estado de fato, né, como é que está agora também a temperatura na manhã de hoje, terça-feira. Quem atualiza para a gente o tempo é a meteorologista Lídia Mota, direto do CIMEPAR. O meteorologista Lídia Mota, direto do CIMEPAR, informa com a previsão do tempo para o dia 1º de novembro de 2022 no Paraná. Nesta terça-feira, o destaque fica por conta do frio, que retorna com força ao Paraná, em função da atuação de uma intensa massa de ar frio. Em vários setores, as temperaturas mínimas ficam abaixo dos 10 graus. A nebulosidade também fica mais variável sobre o estado, com possibilidade de chuvas fracas de forma ocasional no decorrer do dia em diversas regiões paranaenses. A temperatura mínima está prevista para palmas, com 5 graus, e a máxima deve ocorrer em São Tontano da Platina, com 20 graus. No site do CIMEPAR, você encontra a previsão do tempo detalhada para cada município e nos próximos 15 dias. www.cimepar.br CIMEPAR, tecnologia de informações ambientais. 6h40 agora, cimepar.br Você acompanha tudo isso também atualizado, em qualquer momento você pode correr para lá para saber, certo? Agora com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós temos nesse momento em Apucarana, um vento de 11 quilômetros, a umidade do ar próximo a 94%. A visibilidade, ela é boa, muito embora em alguns pontos a visibilidade já está comprometida, por conta da quantidade de neblina, né? Que já está baixando. Há 72% de chuva a qualquer hora do dia ainda. A tendência é essa chuva diminuir durante o dia, mas o sol que deve aparecer entre nuvens. Pouca incidência de sol nessa terça-feira, dia 1º de novembro. É claro, o tempo vai melhorando até a noite, para que amanhã nós tenhamos o dia nublado, com sol, sem previsão de chuva para essa quarta-feira. Para quinta também, sexta já diminuiu a possibilidade de chuva. A gente vai atualizar daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã. Mais um pouco, a gente dá mais uma puxada no nosso cobertor térmico aqui para saber como é que está a temperatura para você. Estamos acompanhando. Agora em Apucarana, faz 18 graus, não está frio, a sensação térmica é de 18 graus, até porque o vento está bem parado. Acompanhando pelas imagens, você que nos acompanha agora, nos assiste também no seu smartphone, sua TV, enfim, também pelo Facebook, na 98 FM Apucarana, você pode ver, começa a aumentar já o tráfego em Apucarana. Nesse momento, as imagens que você acompanha ao vivo, da Praça Rui Barbosa, na Catedral, o asfalto molhado, pouco tráfego de veículos por enquanto, quase nenhum carro estacionado agora na Praça Rui Barbosa. Vamos lá para a rotatória do São José, na Vila Gari, uma movimentação um pouco mais intensa de veículos, porque ali poucos veículos que vão para várias regiões da cidade. Quem está na região sul, por exemplo, e quer ir para o centro da cidade, pode passar por ali, também quem vai para a região oeste de Apucarana, também pode passar por ali. Então, há essa movimentação. Vamos lá para a Avenida Jabuti, em frente ao Lago do Jabuti, para a gente acompanhar também como é que está o tempo agora, o asfalto molhado, dá para perceber as nuvens ainda bem carregadas, e ao centro da cidade você percebe uma quantidade importante de neblina. Entrada de Maringá para Apucarana agora, você acompanha também, aí pelas nossas imagens ao vivo. A neblina está um pouco mais densa, já chegando próximo à entrada, abaixada do ponto do sul, e entrada oeste de Apucarana, também com a neblina e o asfalto molhado, então, motoristas, tomem cuidado. No centro de Apucarana agora, no começo da Avenida Curitiba, próximo ao mercado de canção, asfalto molhado, também chupiscando um pouco agora no centro de Apucarana também, a visibilidade não está comprometida, o asfalto está bem molhado, motoristas, tomem cuidado, o tráfego aí está bem tranquilo na entrada da Praça Avenida Curitiba, no sentido da Praça Rua Barbosa, e também sentido Centro Bairro, pela Avenida Curitiba. Vamos agora para a Praça das Bandeiras, para a Samoa, na entrada da Avenida Governador Roberto da Silveira, também a Apucarana. Como é que está agora, desse jeito, você percebe as bandeiras se movimentando um pouco, a gente só confirma de fato aí que o vento está fraco, o asfalto está bem molhado, essa neblina que cai e ainda está densa, deixando o asfalto bem molhado, motoristas principalmente passam com cuidado, começa a intensificar essa quantidade de veículos também passando pela Avenida Governador Roberto da Silveira. Você acompanha imagens ao vivo agora também, do alto do Parque Bela Vista, dentro do centro de Apucarana, da região norte, centro agora, você percebe também uma baixa neblina já sobre o centro da cidade, e o céu bem molhado. Nesse momento não há possibilidade de sol por aqui, em nossa cidade alta. Vamos agora a entrada por Londrina, pela BR369, você acompanha ao vivo também agora aqui, pelas nossas câmeras, BR369, BR369, asfalto molhado, pouca movimentação de veículos, motociclistas que se aventuram pela BR, agora passam com cuidado. Vale lembrar que a partir das 6h30, 7h da manhã, começa a aumentar a quantidade de carros, nesse sentido, para a pôr, asapucarana e dispersa, também pela BR369, passe com cuidado, motoristas por lá. A câmara do platô da Praça Rui Barbosa, já no final da Avenida Curitiba, ali antes da Avenida, antes da Praça Rui Barbosa, melhor dizendo, você acompanha também agora ao vivo com a gente. A câmara está até um pouco, já buscada ali, molhada na verdade, por conta das gotas de chuva, né, que caem sob a lente da câmara. Céu bem nublado, nesse momento, portanto, em Apucarana, essa é a previsão do tempo para hoje em nossa cidade. Pode chover a qualquer hora, como disse, então tome cuidado, motorista, motociclista, que está trafegando agora também por Apucarana e pelo Vale do Ivaí. Agora 18 graus na Cidade Alta. O Anoim Verdade. Bom dia, Cidade. Muito obrigado a você que está conosco desde o Serginho, desde as seis e meia da manhã, acompanhando a programação do 98 FM, vamos dar as notícias por aqui, você também pode nos ver e também nos ouvir através das câmeras, através do Facebook, nós estamos ao vivo também, para que você possa nos ver e nos ouvir, você que nos acompanha agora, em qualquer lugar, pela internet. Seis e quarenta e seis agora. Vamos a informações sobre a paralisação dos caminhoneiros. Houve protestos desde já o domingo à noite, esses protestos intensificaram nas últimas 24 horas, pelo menos até ontem à noite, em todo o Brasil. Os caminhoneiros fazem protestos em diversos estados do país. Bloqueios de rodovias começaram após o anúncio da vitória de Lula nas urnas. As manifestações diminuíram ao longo do dia, mas ainda alcançavam pelo menos 47 pontos de estradas em 11 estados no início da tarde. No Distrito Federal, os manifestantes queimaram pneus e fecharam cinco pontos de diferentes rodovias. As interdições foram vistas também no estado de Goiás, em 32 locais de estradas do Rio Grande do Sul, em oito pontos de São Paulo, no Rio de Janeiro, em cinco rodovias de Mato Grosso e em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina diz que acompanha as manifestações e se reuniu com a Polícia Rodoviária Federal para discutir a situação. A PRF informou também que, assim que as interdições começaram, enviou equipes para negociar a liberação dos pontos de bloqueios e que acionou a Advocacia Geral da União para conseguir um mandado judicial para, de forma pacífica, liberar as vias. Aqui em Brasília, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu restringir o acesso à Praça dos Três Poderes. A medida foi tomada de forma preventiva, depois que foi identificado o possível ato marcado pelas redes sociais para acontecer no local. A Praça dos Três Poderes está sendo monitorada com o apoio de câmeras e dos serviços de inteligência. Nós entramos em contato com as associações de caminhoneiros. A ABICAN informou que não iria se manifestar sobre os bloqueios nas estradas, mas diz que a situação está tensa e que aguarda uma posição oficial do governo. Da TV Brasil em Brasília, Catiú Ceneri. Seis horas e quarenta e oito minutos agora, seis e quarenta e oito, ainda por volta de uma e meia da manhã, eu estava acompanhando essa situação toda, né, que está aí, é, deixando alguns trazidos mais preocupados, outros menos preocupados, enfim, é o momento de nós termos um pouco mais de racionalidade, né. E nós percebemos ontem, já no finalzinho da tarde à noite em Alcarana, aí filas nos postos de combustíveis, essas filas foram até o fechamento dos postos praticamente, a tendência com isso é diminuir a oferta do produto, ou temos que essa manifestação continuar. Por isso é importante que as pessoas tenham calma nesse momento, porque por enquanto ainda há combustível para todo mundo, é assim, vai todo mundo correndo, vai acabar o combustível e a tendência é isso acontecer, certo? O ministro Alexandre de Moraes, em despacho ontem à noite, ele determinou que o governador de medidas necessárias para a liberação das rodovias foram ocupadas por caminhoneiros na segunda-feira à noite. Moraes citou omissão inércia por parte da PNF na liberação das vias. Caso não haja o cumprimento, o ministro impôs multas de 100 mil reais por dia até o afastamento do diretor da PNF, o Silvio Ney Vazquez. Vazquez, no caso de Eixo, justifica que há crime flagrante de desobediência. A medida inclui a Força Nacional e as Polícias Militares a partir de solicitação feita pela Confederação Nacional do Transporte. Então, quem provocou o Ministério Público, melhor dizendo, o STF foi a Confederação Nacional do Transporte, certo? Para pedir liberação das vias. O pedido abrange ainda a ocupação de acostamentos quaisquer empecíveis de pedestres ou veículos nessas vias para total trafegabilidade. Dessa forma, agora de manhã, já atualizando as informações com o Twitter, com o Twitter da Polícia Rodoviária Federal, por onde eles estão sempre nos mantendo também atualizados, a gente tem a seguinte resposta. Isso já às cinco e meia da manhã. A informação é de que, a partir da zero hora de hoje, foram substituídos 11 pontos de interdição em rodovias federais no Estado do Paraná. Tá? Então, essa é a informação, portanto, oficial aí por parte da Polícia Rodoviária Federal. Sobre essa interdição, portanto, Estado do Paraná já com 11 pontos liberados. Não deve haver problema de trafegabilidade para ir e vir. Respeitando-se o direito de cada um, esse momento não é o momento de tensionar ainda mais a situação, seja por um motivo ou por outro. Me perguntaram, mas você não vai se manifestar? Não vai dizer o porquê? Não vai tentar comentar isso? Olha, ao longo dos meus grados 20 anos de produção, eu aprendi uma coisa. Quando a situação está muito tensa e você não tem motivos e não tem a intenção de piorar e não tensionar mais, você resume literalmente aos fatos. O fato é que motoristas estão, caminhoneiros estão, e não é um grupo, não é uma associação, são motoristas, caminhoneiros, estão bloqueando rodovias em boa parte do país. A movimentação também de manifestantes em frente a quartéis do Exército em todo o país também, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, até o norte do Brasil, são fatos. É fato também que Alexandre de Moraes está aí atendendo a Confederação Nacional de Transportes e pedindo a liberação das vias. É fato também que os motoristas, assim como qualquer brasileiro, têm o direito também de se manifestar e estamos num país democrático. E aí, claro, cada um tem as suas consequências por conta dos atos que assume fazer. Certo? É isso. 6h53, Constituição 98, a gente vai sempre atualizando você também, para que você possa ir e vir com segurança. A gente atualiza ainda no Bom Dia, como estão as rodovias, indo e vindo pela 369-376-444-445, a rodovia 170, e também aqui entre a Alcarnia e Jandai, até Mandaguali, como estão os pontos com a Polícia Rodoviária Federal. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Vamos à participação aqui com os nossos queridos ouvintes pelo 9908-3315. Você já participou comigo? Ah, já achou no seu WhatsApp por aí para você interagir com o caminho de defesa? Eu preciso da sua participação. Diga para nós como que vocês estão agora, nesse momento por aí? A chuva causou estragos ou não? Precisou de atendimento aí pelo 199 da Defesa Civil ontem? A Defesa Civil teve grande correria na cidade. Daqui a pouco nós vamos trazer um balanço também dos atendimentos e feitos pela Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros. Alguém te perguntando para a gente? Maria, bom dia, Maria. Tudo bem? A Maria mora lá no Jardim Marisol. Perguntando aqui sobre o Feira Verde de hoje. Onde é que vai o Feira Verde de hoje, César? Eu vou passar para vocês, ó, Feira Verde de hoje, terça-feira, dia 1º, com sol ou com chuva. Vai ser com chuva, né? Começa daqui a pouquinho, ó, às 9 da manhã, lá no Jalma Mendes. Então não é hoje que vai lá para o Mar de Sol, não, tá bom? Lá no Jalma Mendes, no Toro Melvete, região norte da cidade, no Parque da Igreja, em frente à Escola Juiz Luiz Fernando. Das 10 às 11 da manhã, na mesma região, em frente ao Colégio Três Reis de Oliveira, Rua José Vieira dos Santos. Certo? Então das 9 às 10 no Jalma Mendes e das 10 às 11 no Três Reis de Oliveira. À tarde, atenção, continua na mesma região também, próximo ao CEMEI Maria Unite Balançadinha. Lá o CEMEI que está em construção. Pertinho do CEMEI, por ali, é onde vai haver a troca dos reciclados por produtos fresquinhos, né? E às 3 e meia da tarde, também lá no Cidade de Educação, no Megapark, próximo à Escola Três Reis de Oliveira. Então hoje, das 9 até às 4 e meia da tarde, fica na região norte, próximo ao Dom Romeu Alperte, no entorno do Dom Romeu, ali com a Escola Três Reis de Oliveira, o Rua Feira Verde de Apacana, no programa do governo do município, aí que foi proposto pelo vereador Recife, com a Câmara de Vereadores, apoio de todos os vereadores, um programa que tendo acesso a ter girado a cidade, e hoje, portanto, está na região norte. Obrigado, Maria, pela tua pergunta, já dá a informação. Obrigado, Edson, aí, pela pronta resposta também, né, informando os nossos ouvintes. Bom dia, Cidade. Jornalismo de Conteúdo. Daqui a pouco, o Ayrton Jones traz as informações do Vale do Ivaí para a gente, como está o Vale do Ivaí, como foi ontem a correr pelo Vale do Ivaí, se tratando de notícias. Ontem, um acidente grave, família sofrendo um acidente fatal no Vale do Ivaí, o Ayrton Jones vai trazer isso para nós também. Ontem também, Jornalismo estava acompanhando a cheia no Rio Ivaí, preocupação também no leito do Rio por conta da quantidade de chuva dos últimos dias. Daqui a pouco também, Jornalismo vai falar com a gente a respeito disso. Bom dia, Jornalismo, bom trabalho para você. Nós já já atualizamos essas informações, tá? Ouvintes participando com a gente, perguntando se entre a Caneira Apongas está tendo bloqueio. Não tem bloqueio, não entre a Caneira Apongas. Pode ficar tranquila, pode ir para lá, tá bom? Vá com cuidado, é claro, por conta da chuva que está. Daí a chuva que acontecer, pode ainda ter chuva leve durante todo o dia, essa é a previsão. Então o asfalto está molhado, trafegue com cuidado, sempre dirigindo na defensiva, tá? Paral ligado, com parabrisas limpo, funcionando, tá bom? Tomando aí os devidos cuidados. Vai levar o tio para a consulta, bom dia. Boa consulta para o seu tio, Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela sua audiência também, muito bom dia, viu? Tio Val, bom dia, Tio Val, como é que você está? Tudo bem? Perguntando se eu já saí o joelho. Na verdade, Tio Val, o machuquei foi o cotovelo, né? Meu dedo ralado, cotovelo inchado, fez uma bola aqui no meu cotovelo esquerdo. Eita, mas já está tudo certo. Tudo certo, nada, agora que está doendo, né? Agora a gente percebe que existem ossos e que esses ossos também fazem parte do nosso oor e que também o otimia volta a doer. Agora às 6h57, participe comigo pelo nome 9183315. Daqui a pouco nós vamos trazer informações para vocês também, direto aqui da Prefeitura de Apacarã, de ações que foram feitas ontem. E a gente vai registrar para vocês, certo? Agora às 6h57, Bom Dia Cidade, a notícia é o primeiro lugar. Certo, seu relógio aí, 6h58, o tempo não para, passa rapidinho, viu? Você pode nos acompanhar também ao vivo pela internet, nós estamos ao vivo agora pelo Facebook. Mas eu quero mais mesmo agora, nesse momento, é a tua participação pelo 991083315. De onde você está, como você está, e se está chovendo agora cedo, aí na região onde você mora, na rua onde você mora. Por gentileza, e se você passar por algum ponto onde há um semáforo desligado, a correria foi grande, onde o pessoal do trânsito do município acompanha aí também alguns pontos. Então deve estar tudo funcionando, mas a chuva traz aí problemas por conta dos circuitos que são elétricos, né? Então, é importante a gente estar sempre atento, conto com vocês, para a gente poder estar informando isso. 991083315. O Cristiano está participando com a gente, bom dia, Cristiano. Cris Transportes, um abraço para vocês todos aí também, com a família já, fazendo a correria logo cedo. Josemar e a Média também, bom dia, Josemar. O Paulo Santana também, já fazendo a correria, levando aí a criançada para baixo e para cima, também para as escolas com segurança. Isso que é importante, os motoristas que estão transportando também as crianças aí, nos nossos ônibus, do município também, indo para a escola, levando a todo mundo. 159, a nossa ouvinte participando com a gente aqui, perguntando também a Cássia. Bom dia, Cássia, tudo bem com você? Muito bom dia. Perguntando o seguinte, ó. Bloqueio só para caminhões? Ó, o bloqueio estava geralzão, certo? Mas já está tudo liberado agora de manhã. A Polícia Rodoviária Federal está trabalhando. Houve essa determinação aí da Justiça também. Fique tranquila, pode ir e vir com segurança, mas sempre é importante estar trafegando aí, com a defesiva, né, para você não ter problemas ou ser pego de surpresa. Ontem à noite houve uma manifestação justa, até porque o recado foi dado. E isso aconteceu ali próximo ao Quartel do Exército, frente ali a John Deere, aqui na saída de Apucarana, logo depois do trevo do Contorno Sul. É que a Califórnia no momento está sem chuva, mas choveu bastante. A nossa ouvinte está avisando por aqui também a participação dos nossos ouvintes de Califórnia. Bom dia, Califórnia. Bom dia, Célia. Bom dia a todos vocês de Califórnia. Bom dia, Calão. Ó, Calão. Capricha no café por aí. Falar em café, meu, meu café já acabou. Já vou colocar uma entrevista aqui, para eu correr e atualizar o meu café por aqui também. Ouvinte participando com a gente, bom dia. Diga para mim onde é que você está. Ó, só ouvinte dizendo aqui, melhoras para a Alessandra Gonçalves. A Alessandra estava meio com o corpo meio torto, ontem, ontem, ontem ainda, mas já está melhorando, viu? O que já está melhor também, está certo? Muito bem. O Thiago Alberto participando com a gente também. Bom dia, Alberto. Perguntando para a gente, cadê o sol? Olha, o Lúcio Santos diz o seguinte, lá vem o sol. Vai ver, Campos e Sã, mais até o momento, o sol está lá, tenho certeza. Faz o giro dele todo dia, ao contrário da lua, mas hoje está escondido por enquanto. Se aparecer, vai ser muito timidamente o sol por aqui, certo? Sete horas, um minuto agora. Vamos trazer informações para vocês agora direto, também da Agência Estadual de Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações de Abucaram também. E você pode participar comigo pelo 99083315 e as broncas de a polícia também de ontem para hoje. Jorobar Valença também daqui a pouco faz a participação e participando com a gente direto de Curitiba. Bom dia, cidade. O desempenho do Enem pode ajudar estudantes a ingressar nas sete universidades estaduais do estado do Paraná. São estudantes, aí que tenham um bom desempenho, preparam-se para o Enem. As regras próprias, aí que as universidades têm, podem favorecer a entrada de alunos para essas universidades que estão entre as melhores do Brasil. 45 mil paranaenses vão fazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos próximos dias 13 e 20, dois domingos consecutivos. O Enem é promovido anualmente pelo INEP, a Autarquia do Ministério da Educação. O Exame avalia o desempenho do estudante e é usado como acesso à Educação Superior via Sisu, Sistema de Seleção Unificada, programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem. No Paraná, todas as sete universidades mantidas pelo governo do estado, UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, UEMP e Unispar, utilizam a nota do Enem para o ingresso das instituições, mas cada uma tem regras próprias. A UEL e a Unicentro usam o Enem como fase única de parte dos cursos. Na UEL, as vagas ofertadas por meio do Sisu são definidas pelos cursos, assim como as pontuações mínimas exigidas para a redação e para cada área de conhecimento. Enquanto na Unicentro, o candidato que quiser fazer um dos cursos não pode zerar a redação. Os interessados em entrar nas graduações da UEM também contam com o Sisu. A UEM não utiliza a nota do Enem no vestibular, entretanto, é um dos critérios para a solicitação de vagas remanescentes. Na UEPG e Unioeste, o resultado do Enem compõe a nota do vestibular. Na Unioeste, 50% das vagas de ingresso são via Sisu. Já a UEPG passou a adotar o Enem como uma das etapas de seleção nos cursos de graduação presencial e à distância. Por isso, a participação no Enem é obrigatória, uma vez que o resultado obtido no exame é somado no vestibular. Desde 2015, a UEP disponibiliza no mínimo 10% das vagas anuais de cada curso de graduação por meio do sistema de seleção unificada. E na Unispar, além do tradicional vestibular, desde 2015, a nota do Enem é uma das formas utilizadas pela instituição para a seleção de novos estudantes. Das universidades paranaenses, apenas a UEPG, a UEL e a UEMP estão com inscrições abertas para o vestibular. Na UEPG e o UEL, as inscrições podem ser feitas até 8 de novembro. E na UEMP, o encerramento é no dia 10 de novembro. Em todo o país, quase 3 milhões e 400 mil pessoas vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Os locais das provas, tanto do Enem impresso, como da versão digital, já estão disponíveis e podem ser consultados na página do participante. Repórter Flávio Rime. 7 horas e 5 minutos agora, acerto o seu relógio aí, 7 e 5. A Polícia Rodoviária Federal atualiza as informações nesse instante sobre a paralisação das rodovias no estado do Paraná, nove minutos atrás. Atualização. Vamos trazer aqui para os ouvintes. Rodoviária BR-116. A trecho de paralisação nos quilómetros 152, 106. Desde Mandirituba até Campina Grande do Sul. E também até, na verdade, até São José dos Pinhais, pela BR-116, tá bom? Liberados para automóveis, liberados para automóveis e motocicletas. Liberados também para veículos de passeio na BR-116, lá já em Campina Grande do Sul. Suspensa a liberação periódica, aliada dessa forma. Liberado em tritado, ao trânsito de 30 em 30 minutos, para todos os veículos, nos dois sentidos, lá em São José dos Pinhais. Há 150 manifestantes por lá. Rodovia 153, também 153. Lá na região oeste, lá em Pato Branco, Bahia, Marechal, Rondon, Jair, Rodovia BR-163, também há pontos de interdição. BR-277, entre Paranaguá, Medianeira e Guarapuava, também há pontos de interdição. Liberado o fluxo de automóveis e cargas-vivas. Lá em Guarapuava, confirmada também é a movimentação, uma das maiores do estado do Paraná, onde há 400 manifestantes. Lá em Guarapuava, no quilóculo 340, Rodovia BR-277. Liberação de 20 minutos de tráfego de veículos a cada hora. Lá em Campo Largo, também confirmada, e a liberação para automóveis, provisoramente, em ambos os sentidos. A movimentação, portanto, continua em todo o estado do Paraná, mas a gente segue atualizando para você, que também, com a Polícia Rodoviária Federal, todas essas informações. O que a gente está percebendo é que a PRF não quer tensionar ainda mais a situação e enfrentar o movimento. Está negociando com o movimento para que possam manifestar-se, ao mesmo tempo, não travar o tráfico, o ir e vir de veículos. Sete horas e sete minutos agora. Na hora de enviar suas cartas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, ponte com a transa Bucarã. Há mais de 25 anos no setor de transporte de carro, hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 reais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue para sua votação agora mesmo. 43, 34, 23, 87, 47. Transa Bucarã, do amigo Luiz Bertoli. O Secred lançou novamente a campanha Poupança Premiária. E ao longo deste ano, o cantador Leonardo e o seu filho José Felipe estão incentivando todo mundo a economizar. Porque a poupança é uma ótima opção para você guardar dinheiro de um jeito simples e descomplicado. Só tem semanais e no final um prêmio de um milhão de reais. Poupança Premiária do Secred, economiza e tudo o mês e concorra a milhões em prêmios. Poupança Premiária do Secred, economiza e tudo o mês e concorra a milhões em prêmios. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e qualidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carro em cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Condor tem sempre mais. Condor tem sempre mais. Condor tem sempre muito mais. Você no Condor tem sempre. Sete e nove agora a sua participação no Bom Dia da Cidade pelo 991083315. Tá tomando seu café por aí? Eu tô tomando meu café por aqui. O mais forte que o normal hoje, eu acho que eu errei a mão ali no açúcar. É bom pra ficar esperto, né? Cara, tem café e não, logo cedo. Que loucura. Nós também participamos ativamente comigo por aqui, muito obrigado pela tua participação, tá bom? O Jean Luiz, bom dia Jean, como é que você está? Tudo bem? Passando agora pela BM376, indo já sentido ali na região sul da cidade. Alguns caminhões, segundo ele, estão ali nas proximidades do 30BMEC. Mas ele diz também que o fluxo de veículos está normal também, ali perto do 30BMEC. Então, BM376, saída de Abucarana para a Califórnia, também o tráfego normal de veículos. Há alguns caminhões ainda parados na pista. Nós também participando com a gente aqui, o Val, bom dia Val, como é que você está? Tudo bem? Semáforo e alerta, ali na esquina da rua Rio Branco, né? Rio Branco com o Hospital da Providência, Rio Branco com a Magida Air. Atenção nossos queridos colegas, agentes de trânsito de Abucarana. O colega é o que eu digo que a gente está sempre trabalhando junto, né? Um passando informação para o outro, para a gente melhorar aí o trânsito da nossa cidade. Carlos Meios, a equipe aí já dá uma verificada lá na Agida Air com a Rio Branco. É um dos pontos mais importantes do tráfego de Abucarana agora cedo. Quem desvia da Avenida Curitiba, passa pela Agida Air. É isso? E quem desvia da Curitiba e também da Ponta Grossa e vai para a região sul da cidade, tem a opção também de descer a Rio Branco e pegar logo lá próximo ao alcalde, né? Já está descendo pelo Jardim São Pedro. Então é um ponto importante de tráfego à rua da Agida Air e também ali a rua Rio Branco. Verificar por lá que o semáforo está em alerta. Muito obrigado, ouvinte. Bom dia. Aí bom trabalho para você, certo? Ouvinte reforçando aqui, cuidado motoristas, a rua Rio Branco está com o semáforo em alerta. Pessoal do Jardim Interlagos, alô Interlagos. Bom dia, bom dia a vocês aí da região, ali já é a região sul-oeste de Abucarana, né? Região sul-oeste de Jardim Interlagos. Nosso ouvinte participando com a gente, o Vitor do Interlagos. Bom dia, Vitor, como é que você está? Tudo bem? Ele quer fazer uma reclamação. Segundo ele, o lixo não está sendo coletado direito lá no Interlagos. Se organizou para o pessoal fazer a coleta do lixo ontem, e o pessoal não foi, nem mexeram. Que morava na terceira rua, pegavam certo. Mas nas últimas ruas eles acabam não pegando direito. E aí vira aquela confusão, né? Imagina só. Com essa chuva, lixo espalhado na rua, né? Que agora estão deixando por lá. Vitor, obrigado, bom dia. Eu vou passar isso aqui já para o pessoal da Costa Oeste. Sempre nos atendem com muita atenção também. Sabe o pessoal da Costa Oeste para dar uma verificada lá certinho. Atenção, Costa Oeste, eu sei que vocês estão nos ouvindo. Eu vou verificar certinho lá onde é que está esse problema. Passa para mim, fazendo favor, Vitor. Qual o nome da rua? Eles que moravam na terceira rua, pegavam certo, agora está numa outra rua. Não estão pegando direito, mas passa para mim, por gentileza, qual o nome da rua para a gente informar o pessoal da Costa Oeste. Tenho certeza absoluta que já vão passar por lá para fazer esse serviço e verificar o que é que está acontecendo. Abraço a todos os nossos amigos, coletores de lixo também da Costa Oeste, que fazem um trabalho essencial para a nossa cidade, não é? Alana, do Araucária. Bom dia, Alana. Como é que está aí, Alana? Tudo bem? Está chovendo aí ou não está chovendo mais? Agora só aquela lembrinha básica. Bom dia, moradores do Jardim Alcáre, que também já na saída para a região norte de Alucarana. 7 e 13 agora. Eu acho que já vou trazer o Anton Jones com as informações do Vale do Ivaí. Nosso ouvinte participando com a gente por aqui é a Gisele. Bom dia, Gisele. Ela disse o seguinte, é isso, Camilhoneiros, eu apoio vocês. Bom dia, Gisele. Está certa, é a opinião. É democracia, é isso, gente. Eu acho que é isso aí, né? Todo mundo tem direito de se manifestar e de dar a sua opinião, o seu ponto de vista. Certo? Só que, é claro, as consequências de cada ação que você toma, há uma reação, principalmente no que tange à lei. E, ultimamente, as leis no Brasil não há bagunça, né? A gente não sabe mais a quem a gente pode recorrer, porque... Sabe, né? Como que é o problema com a cabeça do... Para bom entendedor, 7 horas e 40 minutos agora. 7 horas não, 7 e 14, eu tô ficando maluco. Vamos para o Vale do Ivaí. O Anton Jones já se antecipou para trazer a informação para a gente por aqui, porque... Ontem tivemos um acidente gravíssimo no Vale do Ivaí. Uma família sofreu um acidente fatal pelas rodovias estaduais ontem, no meio do Vale. Bom dia, Cidade. Notícia Regional. E é pra lá que a gente vai agora com o Anton Jones, direto do Vale do Ivaí, trazer as informações para a gente lá do Alto Boasópolis. Problema com o Rio Ivaí já por conta da chuva. Acidente grave. Um dos motivos seria também asfalto molhado. Jones acompanhou tudo isso passo a passo ontem em sua página também. Bom dia, repórter do Vale. Ô, César, bom dia pra você, bom dia pros amigos que acompanham aqui a programação da Rádio 98FM. Bom dia, Cidade. Manhã de terça-feira tem um mundo plato aqui pela região Vale do Ivaí, César. Com muitos destaques, muitas informações. Felizmente, algumas ocorrências que chamaram a atenção nas últimas horas. Ouvir sempre muito bem informada, acompanhando aqui a Rádio 98. Um abraço a Alessandra e toda a equipe de jornalismo. Olha, César, além dos destaques, ontem, lamentavelmente, um trágico acidente foi registrado na PR272, próximo ao Pop Motel, aqui da cidade de Paxinal. Infelizmente, duas pessoas vieram a óbito. Os rapazes que vieram a óbito foram identificados ontem, no final da tarde. Edson Machado, de 38 anos de idade, e Cláudio Ferreira, de 47 anos de idade. São as vítimas desse grave acidente, registrado ontem, por volta das 3h40 da tarde, próximo ao Pop Motel, na saída de Paxinal para Mauá da Serra. Um monstro, a princípio em placar de Paxinal, atingiu a árvore em uma violenta colisão. Os dois ocupantes, infelizmente, morreram. O Edson, segundo informações com a carteira de habilitação de Paxinal, e constataram que Cláudio é natural na cidade de grandes rios. As equipes da Polícia Rodoviária do Portubá, o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Apacarana, e o Sabu, da cidade de Paxinal, pessoal da saúde de Paxinal. Esteve no local, dando apoio nessa tristeza, nesse acidente lamentável, registrado ontem à tarde, aqui próximo ao Paxinal, na saída para a cidade de Mauá da Serra, onde, infelizmente, dois homens acabaram perdendo a vida. Olha, de ontem para hoje, na região, várias ocorrências de ameaça, desentendimento, mas o que chama a atenção continua sendo a questão dos caminhões, que são caminhoneiros, na realidade, que estão fazendo algumas mobilizações e manifestações em rodovias do Vale do Ivaí. Movimento de caminhoneiros que acontece, inclusive, a eleição. Ontem fizeram ali uma paralisação na rodovia que dá acesso à Chate Alegre, região ali de Vaiporã, ali na PR-466, próximo ao antigo posto Brasília. A informação é que ontem, eles interditaram o trecho para os caminhões que estavam passando pelo local. Apenas veículos de passeio estavam passando pelo local. Havia ontem pontos também de interdições próximo à região ali de Managuari, Jandar do Sul, inclusive. Nós tivemos de perto acompanhando interdições também na região ali, segundo informações de Manuel Ribas. Só antes de encerrar, uma preocupação, ô César, aqui no Vale do Ivaí, é com relação às cheias nos rios aqui da nossa região. Ontem, inclusive, nós fizemos uma reportagem para o nosso portal de notícias, o Jornal Impóter do Vale, da situação em que se encontra o Rio Bom, na divisa entre Borrazópolis e a região ali de Caloré. O Rio Ivaí e alguns pontos rurais também vêm causando preocupação às cheias por conta das chuvas torrenciais nos últimos dias aqui na nossa região. E aqui no Rio Bom, pouco mais de um metro, um metro e meio, para atingir a ponte. E aqui, quem passa pelo local, realmente, as imagens chamam a atenção, né, com relação às cheias em rios que cortam a nossa região do Vale do Ivaí. Nós estamos atentos, acompanhando, e assim que tivermos qualquer outra informação, retornamos aqui na programação 98, César. 7 horas e 19 minutos, muito obrigado, Jones, bom trabalho para você por aí, obrigado pelas suas informações também, muito cuidado, também aí para as rodovias, em todo o Vale. Agora você que nos acompanha ao vivo também pela internet, você vê imagens que a gente traz para você. do portal Visite Apucarana, site do município, a entrada de Apucarana agora ali pela Praça Mauá, Praça das Bandeiras, você vê aí do asfalto molhado, movimentação de veículos começa a ficar mais intensa também, o céu não está claro não, viu, a previsão realmente é chuva, e essa chuva está confirmando-se. Vamos já seguir pela BR, ou melhor, pela governadora Roberta Silveira, vamos pegar lá, já a entrada de Maringá para Apucarana, BR-376 também já, a entrada do Contorno Sul. Nesse momento a defina já está bem menor, o tráfego de veículos é muito maior sentido a Maringá do que sentido ao Contorno Sul de Apucarana. Há caminhões trafegando normalmente pela pista, inclusive nesse momento você percebe que há caminhões de tanque também passando, carretas, furgões passando, caminhão aí, com contêiner também passando pela BR-376 na saída de Apucarana para Maringá. E é o fluxo maior de veículos portanto na saída de Apucarana já, veículos que subiram provavelmente a BR-170 já sentido a região oeste do estado. Como é que está a movimentação agora na entrada de Londrina, você nos acompanha ao vivo agora também, mesmo você que está aí com o seu smartphone ligado no 98 FM assistindo e ouvindo o Bom Dia Cidade. O BR-369 é a saída de Apucarana para Apucarana, a entrada de Arapucarana para Apucarana, vamos colocar assim também, na próxima abonezão, tráfego normal de veículos. Está mais intenso na saída de Apucarana para Maringá do que por ali, mas agora começa a aumentar também já o fluxo de veículos. A gente percebe a quantidade grande também de veículos já pelas marginais da BR-369, sentido Apucarana. Apucarana, temos ali o parque industrial, então veículos trafeguem com atenção motociclistas, mais atenção ainda que o asfalto está bem molhado. A gente percebe, rodovia BR-444 e 445, tome muito cuidado, asfalto molhado, apostas na pista, essas apostas podem aí ocasionar algum tipo de aquaponagem em seu veículo. Então é importante que você trafegue sempre na defensiva para evitar problemas maiores. 7 horas e 22 minutos agora. Você no Bom Dia Cidade. A sua opinião no Bom Dia Cidade, Luiz Henrique, aqui participando com a gente. Olha, não envie áudio, não dá tempo de ouvir áudio aqui para colocar no ar, tá bom? A Maria mandou um vídeo para a gente, a gente vai trazer aqui o que ela escreveu em texto, para a gente aqui trazer para os nossos ouvintes. Acabou de abastecer o carro no posto aqui de Apucarana, ela já percebeu o preço diferente aí nas bombas para abastecimento agora de manhã. Segundo ela, já houve aumento aí no valor do combustível, ela disse que é sorte e deu tempo de abastecer o carro no valor antigo, mas a partir daquele momento, as imagens aí já acrescentaram praticamente um real o preço do álcool e mais alguns centavos no preço da gasolina. Então o pessoal que está com o tempo, aí avalie isso certinho, tá bom? Motoristas, é isso, é um movimento de mercado, né? Oferta e procura, vai diminuir a oferta, está aumentando a procura e isso vai acontecer naturalmente, porque nós brasileiros ainda não aprendemos a fazer o contrário nesse momento. Segurar a onda, a gente corre e acha que vai... Lembram-se, há quatro anos atrás, a galera estava brigando para comprar papel higiênico nos mercados, porque disseram que ia acabar papel higiênico, lembra disso? Exatamente em 2018, acabou isso também. Alguns postos em Apucarana já não tem combustível também, essa informação, porque para a distribuidora para cá tem que passar por vários pontos onde há bloqueio. Não é importante que as pessoas tenham um pouco mais de racionalidade, mas é importante também que as pessoas não fiquem sem combustível. A gente vai informando você aqui pelo 991083315 pelo 98FM. Bom dia, Cidade. Notícias Estadual. É hora da gente pegar a BR-376, a rodovia do café, vamos direto para Curitiba. Jomar Valência está na ponta da linha com a gente, direto dos estúdios da ERP. Jomar, muito bom dia, como é que está Curitiba nessa manhã aqui em Apucarana? Ela está chovendo um pouco ainda, um tempo bem nebuloso, como eu costumo dizer, céu nada duvidoso. Está bem protestante hoje. Bom dia, Jomar. Quando você falou BHB, ele copia o que viu, você não passa. Bom dia, bom dia, Cidade. É verdade. Salve, muito bom dia, Apucarana, e você que está no centro-orte do estado, bom dia, Cidade. Perta-feira, dia 1º de novembro, que novento pagou as notícias para todas as famílias. O tempo em Curitiba apresenta-se, no lado, com chuvisco, temperaturas em 10 graus, não sobe muito na tarde de hoje, não sobe nada. 12 graus da barra prevista para a tarde de hoje. 7 horas e 24 minutos, 7 e 24. A Justiça Federal do Paraná acendeu pedido à Secretaria de Alta União e autorizou, na noite desta segunda-feira, a reintegração de impostos e rotomias federais bloqueadas por manifestantes do estado. Dezenas de bloqueios foram identificados em rotomias estaduais e federais. Os protestos que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro começaram na noite de domingo e seguindo nesta segunda-feira. Os manifestantes que questionam o resultado da Lula, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão estabelece em multa diária de 10 mil reais para cada pessoa que digerda ou indiretamente impedir ou dificultar a livre circulação dos veículos. Para pessoas jurídicas, a multa prevista é de 100 mil reais por dia. Onde algumas vidas se formaram em portos de combustível aqui em Curitiba, mas hoje estava quase tudo normal, pelo menos muitos portos que estão com combustível, só que o que está faltando é a gasolina aditivada. A gasolina não comum ainda está normalizada, assim como o álbum também. A Secretaria de Estado da Educação provocou o período de matrícula escolar para o ano coletivo de 2023 dos alunos da Lula Estadual de Ensino. Então, senhoras e senhores, o prazo terminaria ontem, mas agora segue até o dia 8 de novembro. O prazo é levado para a matrícula e matrícula de estudantes. Os responsáveis, seus alunos, devem realizar o procedimento de forma online na área do aluno, dentro do portal Dia a Dia Educação. Hoje também é possível atualizar a situação catastral dos ex-futores. 7 horas e 26 minutos, 10 graus, tempo do lado de um juízo em Curitiba. João Marvalenta com as informações da rede de notícias, abraçando a todos os maridos e namorados no seu dia, dia de todos e santo. E nós voltamos só na quinta-feira, desde o feriado, dia de inscrição, amanhã, destinados, só na quinta-feira, retornamos aqui no Bom Dia Cidade Militar. Muito obrigado, João Marvalo, bom trabalho para vocês por aí, a gente se fala de volta amanhã e já abastece o helicóptero aí com aquela gasolina azul para não ter ósse que tiver que cruzar sentido ao norte do Paraná, João Marvalo. O povo é um querosene. É querosene, né? O meu helicóptero ainda é gasolina azul. Perdão, estou desatualizado, minha máquina é mais velha. 7h27 abraçou Marvalenta ao vivo de Curitiba, dos estúdios da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, nossa gloriosa app, trazendo informações, abastecendo todas as rádios do Paraná durante todo o dia. É, a galera não para falar não. A galera da Juliana Sertório trabalha bastante. Abraço Marvalo, obrigado. Hoje o almoço tem mais informações também direto da época, uma e meia da tarde com Anderson Santos por aqui. Amanhã não tem Bom Dia Cidade, obrigado. E a gente estará na quinta-feira de volta as informações direto da capital com João Marvalo. É um dos caras mais, eu não lhe, né? Tradicionais aí da comunicação do rádio Curitiba. Bom Dia Cidade. A notícia é o primeiro lugar. 7h27, agora a sua participação pelo Bom Dia Cidade, 99108-3315, 99108-3315. Muito obrigado a você que está comigo desde cedo, me ajudando a fazer o Bom Dia Cidade por aqui, tá bom? Hoje, excepcionalmente, a Alessandra Gonçalves não está com a gente, está tudo bem com ela, certo? Mas, vai estar de volta na programação, fique tranquilo aí, tá bom? Amanhã está aqui de volta, na quinta-feira também, está tudo certinho, fique tranquilo. Só que está perguntando por aí, a gente vai segurando as contas por aqui também. 7h28 agora, por isso que eu preciso da sua participação, tá bom? Pelo 99108-3315. Alô, nosso amigo João Wilson, nosso diretor gordinho. Não tem ponto de bloqueio entre Apucarana e Maringá, pelo menos nesse momento. Ponto de bloqueio, que eu digo, ponto onde não é possível a trafegabilidade, tá bom, João Wilson? Há caminhões na pista, assim como havia ontem à noite, aqui em Apucarana, e alguns caminhões também estão trafegando normalmente. Se vão retomar bloqueios, pelo menos nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal informa que não há ponto de bloqueio BR-376 entre Apucarana e Maringá. Coloqueio que eu digo, bloqueio total, aí da pista pelo menos, tá? A gente está acompanhando aqui passo a passo com a Polícia Rodoviária Federal. Eles estão atualizando pra gente essas informações também. Pelo Twitter, e a gente está trazendo essa informação para todo mundo, tá? Se essa movimentação vai se intensificar daqui a pouco, A gente não tem como saber, mas no momento, não há ponto de bloqueio que impeça tráfego entre Apucarana e Maringá. As rodovias federais que estão com pontos de bloqueio parciais, e alguns totais aí com a liberação a cada 20 minutos, por exemplo, BR-116, que é na região metropolitana da Curitiba, BR-153, já próximo a Santo Antônio da Patina, naquela região por ali também, já indo para o centro-oeste, o oeste do estado, BR-163 também, e rodovia BR-277. São essas rodovias que estão com pontos de bloqueio parcial e com acompanhamento on-time, quer dizer, na hora com a Polícia Rodoviária Federal. Na saída de Apucarana para Califórnia, alguns caminhos na pista, mas o tráfego está fluindo normalmente, assim como também no IRIVIR, entre Apucarana e Arapungas, não tem bloqueio na pista também, nessa região entre Apucarana e Arapungas, também tudo normal, praça de pedágio de Apucarana e Arapungas, desativada, o tráfego também está acontecendo normalmente, e a gente vai informando aqui aos nossos ouvintes, tá? Atenção, motoristas que entram agora e saem de Apucarana, os postos de combustíveis agora aí, mais entrando e saindo da cidade, estão com muitas filas. É o normal que infelizmente acontece quando nós, brasileiros, temos essa ansiedade, né? E aí, dá-se que Apucarana todo, aumenta demais a procura, a oferta tende a diminuir. O que está acontecendo é esse movimento natural, o fato é esse. Momento de ansiedade da população, com a preocupação da paralisação dos caminhoneiros, o produto que o posto tem vai até um certo ponto, a partir dali tem que esperar novo abastecimento, tá? Não há nada no momento, por enquanto, que justifique aumento de preços de combustíveis. Uma coisa é acabar com o Chico, outra coisa é aumentar o preço que está nas bombas. O Procom Paraná já avisou, que está atenta também, a Polícia Militar também pode ser avisada. Comandante da Polícia Militar de Apucarana, Presidente Coronel Marcos José Fácil. Bom dia, Fácil. Bom trabalho pra vocês da PM também. Os dois bloqueios na área do Batalhão de Apucarana também já estão liberados. Então não tem tráfego impedido, entrando e saindo de Apucarana nesse momento também, certo? Sete horas e trinta e dois minutos agora. Trazer informação importante pra vocês. Atenção, notícia positiva, inclusive, notícia boa. E a gente traz essa informação aqui sempre e atualizando, viu? Todo o Estado do Paraná tem mais de 13 mil vagas de empregos disponíveis para trabalho imediato. Vaga desde serviços gerais até operador de telemarketing, recepção, enfim. Você vai concluir aí, dentre essas vagas, há mais de 800 oportunidades só para o Paraná. Por que a gente traz o Estado do Paraná todo? Porque, de repente, você tem algum parente em qualquer região do Estado, que está desempregado procurando muito, muito certo que a gente tenha um parente que está procurando um emprego, olha, liga pra ele avisa, olha. Temos aí muitas vagas disponíveis e muitas opções que podem ser buscadas. Há dificuldades, algumas pessoas, em conquistar essas vagas, sim, mas essas dificuldades também devem ser enfrentadas. E as agências estão preparadas para atender, tá bom? Então temos aí mais de 13 mil e 900 vagas disponíveis no Estado do Paraná. Semana com a oferta de 13 mil e 900 e duas vagas de emprego, com carteira assinada nos postos avançados e nas agências do trabalhador. A maior parte para auxiliar de linha de produção, com 3.666 oportunidades em todo o Estado. O maior volume está na região metropolitana de Curitiba, com vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, para auxiliar de logística e para auxiliar de linha de produção. Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 2.633 vagas. A auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos. Depois, de operador de processo de produção, abatedor de aves e abatedor de porcos. Nas demais regionais do interior, são destaques Cascavel, Londrina e Moarama. Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, costureiro à máquina na confecção em série, vendedor interno e auxiliar de costura. Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção, auxiliar de linha de produção, auxiliar na produção de gorduras vegetais comestíveis e deslossador. Em Moarama, auxiliar de linha de produção, alimentador de linha de produção, magarefe e costureiro à máquina na confecção em série, são as principais vagas. Há ainda 801 oportunidades em Apucarana, 752 na região de Maringá, 659 nos arredores de Cia Norte e 587 ofertas de emprego em Foz do Iguaçu. Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da agência do trabalhador do município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito por horário marcado. O agendamento deve ser feito no site www.justiça.pr.gov.br. A tabela com as principais vagas disponíveis pode ser conferida em www.aen.pr.gov.br. Repórter Flávio Rémi. 7h35 agora e os ouvintes já mandaram pra gente por aqui também, viu? O Fabrício Vicentini, ele está contratando o carpinteiro ou o marceneiro com experiência em Dex, percolados e fundos, oferece salário em carteira assinada, mais bônus, mais cesta básica. Telefone 999368884. Tá certo? 999368884. Vamos atualizar as informações também por aqui e trazer as vagas de emprego que a Apucarana está oferecendo pra vocês também. E a gente vai trazer isso pra vocês agora. Temos aí, cerca de 800 vagas disponíveis em Apucarana, certo? E é importante que a gente fique atento a essas vagas sempre, porque há essa possibilidade de emprego. A gente não quer que você fique desempregado, por uma simples desinformação. Tá? Então é o que a gente traz pra você por aqui. O telefone da Agência do Trabalhador de Apucarana é o 3423376. As vagas para essa semana, tem vagas para Master Job, uma vaga para analista de PCP, analista tributário, analista contábil, duas vagas. Quatro vagas para corretor de imóveis, quatro para desenhista, projetista, engenheiro, texto, tem uma vaga. Cinco vagas para farmacêutico, olha só que coisa em Apucarana, cinco vagas para farmacêutico, oito para atendente de balcão, atendente de padaria, ajudante em geral, ajudante de marmoraria. A auxiliar de costura, também aí, uma dezena de vagas. A auxiliar de limpeza, temporário, duas vagas. A auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico, mecânico, consultor de vendas. Copeiro de hospital tem vaga também. Office Boy, trabalho de Office Boy, correria, hein? É uma adrenalina, você aprende muito também com prática de escritório sendo Office Boy, viu? Operador de caixa, pelo menos três vagas, 15 vagas para vendedor interno, duas vagas para vigia, zeladores tem vaga, ajudante de carga e descarga no turno, duas vagas. Vagas também para a auxiliar de limpeza, auxiliar tem mais de uma dezena de vagas. Barbeiro tem uma vaga também, eletricista, quatro vagas, empregada doméstica, sete oportunidades. Somente nessa lista. Vendedor interno, seis vagas. Zelador, três vagas. Armadores para a Jandera do Sul, dez vagas. Estamos buscando os funcionários aqui. Isso aqui é o caramba, viu? Olha só. Tem vagas para a construção civil. Armadores. Trabalhava com aquelas ferragens, né? Dez vagas em Jandera do Sul. Gredista também, Jandera do Sul, uma vaga. Operador de escavadeira hidráulica, uma vaga para a Jandera do Sul. Operador de patrol. Aquelas patrolas, né? Uma vaga também. Pedreiros, dez vagas para a Jandera do Sul. Vitor, uma vaga para a Apongas. Servente de pedreiro, dez vagas pelo menos. E aí, vai longe. Operador de caixa, mais de treze vagas. Operador e revisor texto, doze vagas para o operador de bordado. E aí, tem uma gama enorme de opções de vagas de emprego. Só em Apucarana, pela Agência do Trabalhador. Três, quatro, dois, três, três, sete, meia. A gente sabe daqui a pouquinho, já às oito da manhã. Lá, lá, fala com a equipe do Nen. Aproveita hoje. Ah, não sei, não tenho meu currículo. Não sei como é que faz o currículo. Preciso sair do meu trocar de emprego. Enfim, como é que eu faço? Então, a gente traz essa oportunidade para você também, tá bom? E desempregado, não. Vamos nos ocupar. É isso. Sete e trinta e oito, agora só um minutinho para eu molhar as palavras por aqui. E já trago mais informações para vocês. Vamos saber o que funciona e o que não funciona amanhã. Dia dois, feriado de finados em Apucarana. Na hora de enviar suas cartas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transa Bucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de carro. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 reais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue faça a sua votação agora mesmo. 43-3423-8747. Transa Bucarana, do amigo Luiz Pertori. Satisfação, quem lhe atender é indicação. Farmácia Saúde. Na Farmácia Saúde, você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou até mesmo na madrugada. Basta ligar 3422-1918 ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp. 999-05-8485. Farmácia Saúde. O Condor é o lugar de todas as vidas. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor, tem sempre muito mais. 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 Fazendo um giro aqui mais uma vez Pelas nossas entradas e saídas da cidade Já começa a ficar mais claro agora Na área central de Apucarana Também a visão que você acompanha ao vivo Pelas redes sociais Do alto do Parque Bela Vista A gente acompanha nuvens ainda mais carregadas Sentindo a região sul da cidade Mais a oeste, nuvens mais claras Mas ainda coberto por nuvens O sol ainda não deu as caras em Apucarana A imagem que você acompanha agora A partir do Parque Bela Vista Vamos lá para a rotatória do Colégio São José Ali próximo ao Colégio São José Na Vila Agari, Vila Feliz também, como queira Nesse momento o asfalto continua molhado por lá também Está nublado, mas o céu está claro Pouca movimentação de veículos no momento Já que começa a aumentar Vamos de novo lá para a saída Paranamangá Acompanhando também a movimentação de veículos Nesses dias de movimentação de caminhoneiros Enfim, e também a movimentação da Polícia Rodoviária Federal Você acompanha agora o tráfego mais intenso Pela BR-376, entrada para Paranamangá E também, ou melhor, saída para Paranamangá E entrada pelo Contorno Sul de Apucarana Você vê aí veículos de carga Traficando normalmente, sentindo a Contorno Sul Já descendo para o Contorno Sul E veículos também aí por banho, já entrando para Paranamangá O tráfego flui normalmente, segundo a Polícia Rodoviária Federal Pelo menos em nossa região, o tráfego está funcionando normalmente Se vai mudar daqui a pouco, a gente não tem como saber no momento Mas agora a informação que temos é essa, tá bom? A sua participação aqui pelos nossos canais pelo 990833 Que especificamente não telefone, porque não dá para atender o telefone também, tá? Vamos conversando pelo WhatsApp Não mande áudio, porque não dá para eu ouvir o áudio antes para colocar no ar também Com relação nós temos agora do Comércio de Apucarana Através aí da Assunção, empresária que é a presidente da Assunção do Comércio Bom dia aí, bom trabalho para você também Obrigado aí pela colaboração, viu? O ouvinte perguntou para a gente sobre os mercados amanhã, o que que abre? Mercados amanhã abre normalmente em Apucarana, assim como todo filiado Shopping abre normalmente amanhã também Somente o comércio que é fechado, é claro, porque é filiado Então amanhã, serviços de emergência funcionam normalmente UPA, a farmácia em frente à UPA funciona Até para proteger esse fluxo, né? Aí paciente e remédio entre ali e próxima UPA também estará funcionando normalmente, tá? O que mais que funciona amanhã? Supermercados, portanto, funcionam amanhã normalmente Postos de saúde amanhã, claro, fechado, é filiado Repartições públicas também federais e também estaduais e municipais Claro, não funciona, é filiado nacional amanhã, tá? Então amanhã, comércio fechado Amanhã é o dia 2, a média de dinados Temos missas E temos cultos religiosos acontecendo amanhã Desde cedo, desde as primeiras horas da manhã Segundo a previsão do tempo para amanhã A possibilidade do sol aparecer é maior do que hoje Teremos aí sol aparecendo entre nuvens Não deve esquentar muito A máxima para amanhã não deve passar aí de 22, 23 graus A sensação térmica pode chegar perto disso Mas a máxima não vai passar disso aí não, tá? Sol, se aparecer, vai aparecer entre nuvens Portanto, amanhã é bem infiltrado Será que é dia 2 um pouco mais tranquilo? 7 horas e 45 minutos agora Bom dia, Alice Bom dia, Nilce Não mande áudio, não tem como Não viu o áudio que estão mandando por aqui, tá bom? A gente segue acompanhando também a movimentação Pela Polícia Rodoviária Federal O que nós temos de informações no momento É que não mudou aqui para a nossa região, pelo menos A informação atualizada que temos É que os pontos de bloqueio com alguns caminhões Não estão obstruindo a passagem de veículo Indo e vindo pelas nossas BX Ouvinte perguntando aqui o telefone da Agência do Trabalhador de Aucarana 3423-1376 Certo? Acerta aí 3423-1376 Onde você está? Você teve problema de falta de luz? Há algum problema ainda com a defesa civil que você precisa que seja resolvido? Manda informação para a gente de onde você está falando Se teve problema, se faltou luz, se faltou água Tem uma nota da Cinebar que a gente vai dar daqui a pouquinho Fique atento aí A Copel já fez a relegação de mais de 50 mil domicílios ontem O número de domicílios desligados ainda passa de 44 mil Para 44 mil o número de domicílios sem luz Em depoência dos sucessivos temporais Que atingiram todas as regiões do Paraná a partir do último sábado Na manhã dessa segunda-feira chegava 100 mil imóveis sem energia Durante o dia foram relegados 56 mil domicílios Equipes da Copel de Serviços, Manutenção e Obras Seguem em campo na execução dos repasos Dos 44 mil imóveis sem luz em todo o estado 19 mil estão na região norte 7 mil no oeste 7 mil no centro-sul 6 mil no noroeste E 4 mil na região leste Que inclui Curitiba, região metropolitana e litoral A região norte com destaque para o Vale do Ivaí Segue sendo o maior volume de ocorrências São 1.600 chamados para rendimento em toda a região Que teve contabilizado até o momento 147 postes quebrados E o banco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Godói Moreira Tem que ir trabalhando na recomposição das fontes principais Ainda com muitos estragos nas redes urbanas serem sanadas Em Arapã e Mauá da Serra foi possível relegar boa parte dos consumidores Que ficaram sem luz Outros municípios do Vale do Ivaí também registraram estragos Como é o caso do Ivaiporã Que no momento tem 877 municípios sem luz Londrina que chegou a ter mais de 15 mil imóveis desligados no sábado Também foi impactada pelas chuvas que vieram nos dias seguintes Inclusive nessa segunda-feira O município teve ao menos 20 postes quebrados E está com 2.800 submissírios sem luz no momento Sendo quase a metade deles em áreas rurais da região sul Na região noroeste a conta de postes quebrados chega a 112 Sendo a maior parte da região de Paranabé Que inclui os municípios de Rondon, Japorá e São Carlos do Ivaí Eles chegaram a ter o fornecimento de energia completamente interrompido Ao longo do dia a fonte principal de Rondon foi restabelecida Mas ainda há dezenas de pontos com cabos rompidos Para manutenção no território do município Que tem no momento 769 sem luz Em São Carlos do Ivaí e Japorá 14 postes quebraram na fonte principal de alimentação Mas foi possível garantir o abastecimento por uma linha alternativa São Carlos do Ivaí tem no momento 865 submissírios sem luz E Japorá 361 O município de Maringá chegou a ter 1.500 submissírios sem luz ao longo do dia Agora tem 418 imóveis desligados Três postes quebrados na cidade Repórter Alexandre Nassa 7 horas e 49 minutos agora Certo seu relógio aí faltando 11 minutos para as 8 da manhã A sua participação aqui pelo 991083315 Ouvinte perguntou e aí como é que tá? Já voltou ao normal? Aí a fornecimento de água pela Sanepar Vamos então com a nota da Sanepar Para nossa região Informação para o Vale Vivaí Nota número 4 A Sanepar registrou ainda no final da tarde de ontem Seis localidades no Vale Vivaí Aonde a produção de água estava paralisada Por falta de energia elétrica Causa chuva, caiu energia Não há bombeamento e abastecimento de água Para que a Sanepar leve essa água até o registro dos consumidores As unidades consumidoras São elas as cidades de Rosário Vivaí E distritos como Guilhermeão e Campo Negro Sul A cidade de Lunardelli também Além de Divisópolis Em Cruzmaltina, Alto Porã e Vaiporã A Copéu está em campo trabalhando Mas não tinha previsões nem da ontem à noite De reestabelecimento da energia nas unidades Já trouxemos agora pouca informação Portanto, que há aí pelo menos 44 mil unidades consumidoras sem luz no Paraná Na região de Apucarana já está com o abastecimento normalizado Visto que a energia foi estabelecida no posto do Canto Clube ontem no finalzinho da tarde Então se você ainda está com um problema de falta d'água em sua residência Isso deve voltar normalmente Até porque por conta da chuva, né? Diminui o consumo de água e isso é natural Então deve ser mais rápido para reestabelecer a água Se você tiver a caixa d'água é mais rápido ainda Então a Apucarana já está com o abastecimento normalizado Visto que a energia foi estabelecida já no poço de... Poço Ateresiana, né? Da Sanefá Poço monitorado do Canto de ontem no finalzinho da tarde Ei, Jandai do Sul, alô Jandai, bom dia Ali a Turbide do Rio Mano Vizinho Tinha dado problema e por conta disso havia paralisado o sistema de tratamento Já voltou a ser abastecido o sistema Poranda, cidades de Jardim Negri, Lidianópolis, Mauro da Serra e Novo Itacolumi Já tiveram também ontem no final da tarde a energia restabelecida pela Coppel Porém, o abastecimento de água deve se normalizar apenas hoje e durante o dia Porque isso começou a ser abastecido desde a madrugada Segundo a Sanefá, com o recudo do Rio Pindaúva A Sanefá também voltou a operar a captação em Vaipurã Vocês viram que o Hélio Jones começou e falou também sobre a quantidade de água, né? Nos rios da região, isso aumenta a turbidez Dificulta o tratamento dessa água e aí há problema de abastecimento A previsão é normalizar a distribuição de água na cidade durante a próxima madrugada de hoje para amanhã Mesmo prazo para normalizar também em Califórnia, onde a turbidez do rio Água 6 Parou a produção por várias horas durante o dia Se aumenta demais a turbidez, a produção para Porque essa água é imedida, essa turbidez, esse nível de turbidez, ele é controlado A água precisa estar líquida Por isso a Sanefá segura E é importante que você tenha, portanto, um mínimo na caixa d'água Isso deve normalizar hoje também na região de Califórnia Atenção, Cambira! Bom dia, Cambira! Não houve registro de falta d'água por aí devido a baixo consumo, é claro, por conta da chuva E a operação do sistema de postos tubulares profundos Está funcionando bem em Cambira A captação do rio segue paralisada, mas Com a população fazendo uso racional da água Não deve haver desabastecimento em Cambira, segundo a Sanefá Ainda segundo a empresa, a Caminhões Pipa Continua fazendo atendimento emergencial para hospitais Postos de saúde, asilos, casas lá e escolas na localidade com dificuldade de abastecimento Isso em toda a região, a Sanefá está atenta com essas situações Ficaram sem água os clientes aí que não têm caixa d'água no imóvel Conforme a recomendação da ABNT A Sanefá sugere, e também qualquer tipo de construção, no mínimo Pense, né? Precisa ter uma caixa para pelo menos 500 litros de água Que abastece em 4 pessoas por pelo menos 24 horas, no mínimo Dependendo do consumo regularmente O serviço de atendimento da Sanefá é feito pelo 0800 200 0115 Tem mãos aí a sua conta, porque você precisa informar a matrícula Para saber de onde é que você está falando, tá bom? Para mais informações e atualizar também esses dados Com esses relatórios da Sanefá, você pode acessar www.sanepar.com.br Obrigado, Giovanna, pela informação atualizada Portanto, aqui está a Sanefá, para o canal em toda a nossa região 7 horas e 54 minutos agora Pessoal perguntando, bom dia, alguma vaga de emprego? Olha, nós trouxemos agora pouco aqui, pelo menos 13 mil vagas de emprego, já Bom, só em Apucarana tem 840 vagas de emprego Só procura a agência, tá bom? E no site da Prefeitura também tem um link lá com as vagas todas disponíveis Alguma não, tem milhares de vagas em todo o Paraná Em Apucarana quase mil vagas disponíveis para emprego imediato Corre para lá para a agência, 3423-376 e na Rine Camargo, 705 Alguém perguntando aqui sobre o acessemento de água Já passei a informação, o acessemento normal já Entre Apucarana e Maringá bloqueio? Não, há caminhões na pista, mas não há pontos de bloqueio A Polícia Rodoviária Federal está garantindo que o tráfico flua normalmente Primeiro dia de novembro, dia de todos os santos Ouvinte mandando aqui, é nosso dia, hein? Cuidado com isso aí, vai apanhar ela em casa, hein? Certo? Ouvinte mandando para a gente o seguinte, que a cunhada dele estava em Curitiba Vem embora, quase 12 horas para chegar na época Ela era com criança, pequena no carro, é tenso É verdade Agora a orientação é, sai de casa se for necessário Caso contrário, fique em casa Por aí, tá bom? Faça o que você tem que fazer por aqui Evite viagens nessas rodovias onde estamos indo com esses problemas nesses dias, tá? Semáforo e alerta na Avenida São João com a Minas Gerais também Tempo muito curto, atenção, pessoal do trânsito Pode estar desregulado aquele semáforo da São João com a Minas Gerais Verifica que é um ponto muito importante ali, né? Ali em frente ao posto Brasil Sul Vamos dar atenção especial ao pessoal do trânsito Portanto, semáforo e alerta Temos ali na Avenida São João com a Rua Rio Branco Próximo, na esquina do Estado da Providência com o centro da cidade E também agora o semáforo Segundo o ouvinte aqui, com tempo muito curto Para a travessia, não dá tempo de passar dois carros Já fecha o sinal, já muda, né? Para outra via Aliás, que são três tempos ou mais ou quatro Semáforo portanto da São João com a Minas Gerais Estaria desregulado segundo os nossos ouvintes 99083315, obrigado pela tua participação Ouvinte avisando para a gente que precisa Urgente contratar a operadora de caixa Repositor de mercadorias, ambos com experiência Início imediato Pedindo para a gente anunciar por aqui Só fala onde é, para a gente poder dizer onde é De onde é que você está falando, por gentileza Dá para a gente poder avisar também aqui os nossos ouvintes Salário, mais hora extra, bacana, é convidativo Central do Paraná, ali com a esquina, com a Paranaguá Uma mulher caiu da moto agora há pouco Depois que foi fechada com um carro Não tem informações sociais, já fez o atendimento Mas geralmente como acontece ali É rápido o Cidade chegar Até porque o corpo de bombeiro já pega A minha menina já chega rapidinho por lá também, tá? 99083315, a sua participação aqui com os nossos ouvintes O Mercadinho PagMenos Ó, está oferecendo aqui vaga, por exemplo, para a operadora de caixa Repositor de mercadorias Ambos com experiência, a início e imediato Salário, mais hora extra Mercadinho PagMenos Obrigado pessoal do PagMenos Vou trabalhar para vocês por aí também, viu? Nossos parceiros PagMenos por aqui 7 horas e 58 minutos É hora da gente falar um tiquinho que seja de esporte, né? A Notícia do Esporte Notícia do Esporte Oferecimento em Pólios Estive na Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana ontem Amanhã a gente vai dar um destaque para a sessão da Câmara A movimentação dos nossos queridos legisladores por Apucarana também Portanto a gente trazer isso para você no bom dia, tá? Vou trazer agora a participação do professor Abel Ontem Os alunos de Kung Fu de Apucarana que foram premiados Filho do Júlio, né? Júlio César, que está sempre participando com a gente por aqui também Ele e outros alunos Eles Foram homenageados na Câmara de Vereadores de Apucarana ontem Achei bacana Essa homenagem, essa justa homenagem e esse reconhecimento Para os alunos que Não conheciam, por exemplo, ali A Câmara Municipal de Vereadores de Ontem Além de conhecer a Câmara e como é que funciona uma sessão da Câmara Também foram homenageados por conta das premiações que receberam Vou trazer o áudio aqui do professor Abel Explicando como é que foi a participação dos alunos peranenses e dele também Desde crianças até adultos Se destacando bastante no Kung Fu Em todo o estado do Paraná Aliás, com pontuação para o Nacional de Kung Fu também Bom dia, professor Abel Bom dia Olha, nós estamos trabalhando com o Kung Fu aqui em Caralhã já há muitos anos E estamos vendo esse desenvolvimento acontecendo ano após ano Eita 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 E Emissionais esportivas Que favorecem a formação de novos atletas Dessa forma, quantos atletas foram com vocês E como foi-lhe visitar deu 같은 Nós temos as duas pontas, né? Nós temos o espaço da categoria de base, que é algo muito satisfatório para a gente ver. As crianças, né, com as crianças que nós vivemos, como as crianças do Zumbi, com a Zumbi, com a Zumbi, com a Zumbi, com a Zumbi e com a Zabel. São todas as crianças que competiram pela primeira vez em um evento de eleição. E, além dos outros, também jovens, que foram muito bem. Mas também temos que destacar a outra ponta, que são as das das mais feridas, que aumentaram cada vez mais os índices técnicos, que é a gente já com a Zumbi brasileira. Inclusive, conquistando vaga dentro da Zumbi brasileira para eventos internacionais. E, por exemplo, qual é a Zumbi que construiu a Zumbi? Nós temos duas tarefas na equipe. A Madeline Gomes, ela é uma tarefa que, no ano de 2021, foi o campeão da Zumbi brasileira de suas modalidades. E, conseguiu, hoje ela faz parte da seleção brasileira da Zumbi. Outra tarefa sou eu. Na academia, nós fomos convocados e estamos aguardando os eventos de 2023, que a Zumbi vai convocar profissionalmente. Porém, todos os outros que foram, também estão na disputa de novas guardas. Então, nós podemos ter aí, procurando grandes alertas, representando o cenário internacional também. Aquele pai, aquele estudante, aquele jovem, que quer se desenvolver dentro do Kung Fu, como é fácil, pessoal? O que é isso? Hoje é muito simples e acessível. O Kung Fu de Alcará, além de estar dentro das escolas municipais com uma disciplina, ele também está sendo oferecido gratuitamente em vários povos. Pessoal, vários locais de Alcará estão praticando Kung Fu. E isso é bacana, né? A gente tem que registrar isso pra vocês também, tá? Então, participe se você pai, você mãe, quer colocar o seu filho pra praticar o Kung Fu, que é um esporte que exige a prática de disciplina e também a prática esportiva, que é importante para o desenvolvimento físico e psicológico. Seu filho, procure uma escola municipal que tenha aí a forma de falar com o professor. Também está lá no ginásio... No Jardim Trabalista, né? O professor Abel também está por lá, treinando com o pessoal todo sábado. E se você quiser participar, mande a informação pra gente. A gente passa o contato aqui do Abel pra você conversar com ele também. Seu filho poder participar, a prática do esporte é salutar. E o município, através da Altaquim Municipal de Educação, também promove isso. Formação do esporte por aqui nacional. O Fluminense está se impondo, demonstrando aí equilíbrio sobre a batuta do cano, né? Confirmando vaga na Libertadores. O tricolor domina o Ceará com tranquilidade. Veja alguns gols, mas vê seu artilheiro como decisivo. Novamente, o clube disputará pela terceira vez seguida a competição continental. O Fluminense entrou em campo ontem, diante do Ceará, com uma única tarefa. Sair de campo com os três pontos e carimbar a vaga em sua terceira Libertadores consecutiva. Diniz apostou, então, na espinha dorsal e no estilo de jogo que trouxe o tricolor até aqui. Dessa forma, coube ao Germancano marcar mais um gol, mais um gol decisivo no ano. Nos primeiros minutos, a equipe impôs seu ritmo de jogo com um toque de bola e teve mais espaço para poder construir. O que nós temos de hoje e importantes jogos que você pode acompanhar também. Campeonato Brasileiro, sete da noite, tem Botafogo e São Paulo, Cuiabá e Atlético Mineiro, às nove e meia da noite. Na verdade, vamos corrigir aqui. Sete da noite, Botafogo e Cuiabá, perdão, viu? E São Paulo e Atlético Mineiro. Liga dos Campeões, às duas e quarenta e cinco da tarde, tem Porto e Atlético de Madrid. Mesmo horário, Bayern Leverkusen e Clube Bruges também, às quinze e pras três. Cinco da tarde, tem Liverpool e Napoli e também Rangers e Ajax, às cinco da tarde, pela Liga dos Campeões. Mais informações de esporte, você acompanha durante o dia também, na nossa programação, nas edições do Repórter 98 e, claro, também no Bom Dia Cidade, sempre no oferecimento de Empório Stamp. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. O oferecimento Empório Stamp. Grupo Empório Stamp. Sublimação em estamparia digital. Corte de viés de microfibra. Fabricação própria das melhores balhas de tecidos estampados e lisos. Garantia de qualidade. Venda do atacado e varejo. Melhor preço em parcelamento em até três vezes o cartão. Grupo Empório Stamp. Mais de doze lojas pelo Brasil. Garantindo a qualidade para seus menores e camisetas. Empório Stamp. Empório Stamp. Em Apucarana, Rua Jornalista Canela Balte 31. Próxima Roda Viária. Bom Dia Cidade. Oi, pessoal. A gente fica com o Bom Dia por aqui. Voltamos, vamos falar com o Bom Dia Cidade na quinta-feira, às seis e meia da manhã. Espero você. Tá bom? A informação que nós temos agora é que caminhoneiros bloqueiam novamente já. Próximo ao Quartel do Exército em Apucarana, na saída para Califórnia. A bloqueio escolar. Polícia Rodoviária Federal indo para o local, mas, a princípio, o tráfego está bloqueado. Motoristas passem com cuidado, trafeguem com atenção. O tráfego está bloqueado e o trecho ali na BR-377, na saída para Califórnia, novamente está fechado. Deu todos um ótimo dia juízo e a gente só troca de programa por aqui. Continuamos com o Bom Dia 98. Até quinta-feira com o Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das 6h50, às 8h. Noventa e um. Sempre com você. Noventa e um. Noventa e um. FM. Noventa e um. 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 A CIDADE NO BRASIL